Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho E então galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias do dia Como sempre, rechado de informações Bom, segundo o Globosport.com, podemos ter judicializado a votação do próximo sábado agora Para incluir a SAF no Estatuto do Vasta Gama Levem-se ano, esteve reunido com os principais grupos de oposição em seu escritório na última quinta-feira E ele deu um depoimento ao Globosport.com do porquê eles pensam em judicializar essa votação do dia 30 O Vasco se posicionou de maneira oficial e também o Otto de Carvalho Que é o presidente da Assembleia Geral do Vasta Gama E também, vamos dar uma passada aí na rodada O negócio aí tá esquisito pros grandes Os três gigantes aí, Vasco Cruzeiro e também o Grêmio Nenhum deles entrou no G4 Inclusive, mesmo o Grêmio tendo vencido essa rodada Mas, a situação do campeonato não tá tão difícil não Difícil tá assistir os jogos do Vasco Vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago pra vocês essas e outras informações Olá, Dieguinho Gostaria de agradecer pelo lindo presente Agradecer ao canal Futebolaço E ao Xbet Muito feliz pelo manto sagrado recebido Bom galera, agora que a vinheta já rodou Vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço Que ajuda a gente bastante E claro, se você tá a primeira vez aqui no canal Não esqueça de se inscrever Ativar o sininho das notificações Além também de seguir a gente lá no Instagram Beleza? Bom, tem muita informação importante pra trazer nesse vídeo Presta bastante atenção Mas antes eu venho te lembrar que tá chegando já o nosso sorteio De quatro camisas do Vasco Em parceria com a 1xbet Você que quiser participar, corre Clica aqui, ó No primeiro comentário fixado do vídeo Se cadastra no site da 1xbet Faz um pequeno deporte de 5 reais Tira um print e manda um comprovante pro e-mail do canal Que tá aqui, ó Na descrição do vídeo pra você não copiar errado Além de participar do sorteio Você ainda pode ganhar uma grana bem bacana Porque a 1xbet é o maior site de apostas do mundo Eles pagam rápido e pagam muito bem Bom, vamos começar o vídeo falando aí A respeito da situação da votação Que vai acontecer agora no próximo sábado Dia 30 Estamos a seis dias aí Do Vasco votar a inclusão da SAF no estatuto ou não E o Globoesportes.com fez uma matéria na última quinta-feira Muito importante que acabou que passou batido E eu tô trazendo pra vocês aqui no canal Segundo a apuração do Globoesportes.com Levem esse ano, teve reunido com algumas das principais Grupos políticos de oposição em seu escritório Grupo Casaca, Fursaca, Identidade Vasco, Templários E alguns outros grupos Num total de 50 pessoas estiveram nessa reunião Pra poder discutir o que fazer com a votação do dia 30 Eles estão pensando em judicializar essa votação agora do dia 30 Alegando que a lista de votantes não tá sendo algo democrático Na opinião deles, tem pessoas que foram retiradas da lista E não seria a maneira mais correta Essa votação do jeito que tá acontecendo Então o Globoesportes.com foi conversar com o Levem esse ano Pra ouvir o porquê dessa possibilidade de judicialização Que o grupo de oposição quer levar pra justiça E melar a votação do dia 30 E aí eles também procuraram o Otto de Carvalho Que é o presidente da Assembleia Geral Que tem a incumbência de cuidar da votação dos sócios do Vasco e da Gama Função essa que era do Mussa na gestão do Alexandre Campello E o Vasco também se posicionou oficialmente A respeito dessa possível judicialização Judicialização, desculpa, por parte da oposição e de Levem esse ano Eu vou deixar com vocês o depoimento de cada um Pra vocês entenderem um pouco melhor a situação Primeiro, Luiz Gilberto Levem esse ano Segundo, Otto de Carvalho Que é o presidente da Assembleia Geral E pra finalizar, o Vasco se posicionou de maneira oficial Presta bastante atenção aí Porque tá bastante importante aí As falas colocadas por cada um deles Uma votação estrutural como essa Precisa ser ampliativa e não restritiva Deixar de fora de uma votação histórica Sócios gemidos que pagaram o clube por 25 anos Somente porque não atualizaram um e-mail Viola o estatuto E atinge em cheio a democracia Valor que vem sendo sempre desrespeitado por essa gestão Trabalhamos para que o Vasco tenha um cadastro decente Retiramos da listagem quem tinha mais de 100 anos Vota quem tenha acima de 18 anos Está ad implente Completou pelo menos um ano até 6 de abril E tenha os dados cadastrados Existiam inúmeros nomes sem CPF Sem e-mail E sem nenhuma condição de receber Um SMS ou um e-mail Para votação híbrida Isso tudo foi decidido no Conselho Deliberativo E estamos fazendo Várias chamadas para o recadastramento O sócio nem precisa ir presencialmente A Secretaria para se cadastrar Foi divulgada a lista com 5 dias para impugnação Recebemos 56 impugnações Um número baixíssimo Sócios com pendências financeiras E cadastrais Que regularizaram a situação 55 sócios voltaram à lista E apenas um teve a impugnação indeferida Por causa de um processo Estão procurando chifre na cabeça de cavalo O sócio é que vai decidir Eu tenho que trabalhar para uma eleição tranquila Para o sócio decidir Hoje, dentro de um clube gigante Que tem sócios de vários lugares diferentes do país Você não permitir que os sócios votem É um absurdo Queremos dar voz para todos O Vasco esclarece que os procedimentos da AGE Foram amplamente divulgados Tanto pelas mídias e sites do clube Quanto pela imprensa O período de análise da lista Durou 5 dias Do dia 9 de abril a 13 de abril E vários associados que estavam em débito Regularizaram sua situação Pelos canais disponibilizados pelo clube Seja presencialmente Pelo site Por e-mail Ou WhatsApp No período de impugnações Foram recebidas 56 solicitações Sendo 55 Foram definidas Resultando na inclusão De 51 nomes Exclusão De 5 Todos os sócios tiveram a oportunidade De regularizar suas pendências No período indicado Para participar da votação Do dia 30 de abril Sobre o grupo de debates da SAIF Procurou-se compor o grupo Tanto com membros da situação Como da oposição Como foi amplamente divulgado Além disso Ao longo do processo Os conselheiros tiveram amplo direito A buscar esclarecimentos E dar opiniões Nas reuniões do Conselho Deliberativo Inclusive Com a possibilidade De sugerirem Emendas ao estatuto Que será votado na AGE No próximo dia 30 Bom galera O que vocês acharam Dessa situação toda Quero te ouvir Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários E bom Vamos dar um girão Na série B Na rodada Tivemos praticamente Todos os jogos A rodada finaliza hoje Tem um jogo Entre Náutico e Operário Às 4 horas Da tarde Eu vou atualizar Para vocês A rodada Lembrando que Dos três gigantes Da série B Nenhum deles hoje Está no G4 Nem o Vasco Nem o Grêmio E nem o Cruzeiro O Grêmio que venceu Nessa rodada Chegou a 4 pontos E está a 1 ponto Do G4 E o Cruzeiro Que estreou perdendo Para o Bahia Ganhou na segunda rodada Mas nessa rodada Ontem empatou Com a Tombense Tombense que inclusive É a nossa adversária Depois do jogo De quarta-feira Contra a equipe Da Ponte Preta Ponte Preta Essa que inclusive Venceu o seu jogo E estava 10 partidas Sem vencer Foi rebaixada No Campeonato Paulista Mas conseguiu A primeira vitória Na série B E saiu Da zona de rebaixamento Então vamos bater Para vocês Os resultados Ontem Ontem As 11 horas da manhã Tivemos um empate Num jogo importante Entre Criciúma e Esporte O Esporte com empate Foi a 5 pontos E continua Dentro do G4 Criciúma de Marquinhos Gabriel Que tem um jogo a menos Até aqui 4 pontos Está pertinho ali Do G4 Uma vitória E o empate Ganhou um jogo importante Em casa E empatou agora Contra o Esporte É um time que pode ser Que dê trabalho Tem camisa Tem tradição É campeão de Copa do Brasil Vamos ver que bicho Que vai dar Outro jogo que tivemos também Foi a Ponte Preta Que venceu o CRB CRB esse Que nós empatamos Eles conseguiram Vencer o jogo Por 1 a 0 A Ponte Preta Que não vencia A 10 rodadas O Sampaio Corrêa Recebeu o Brusque E venceu Por 3 a 1 O Ituano Também venceu O Vila Nova Vila Nova Que nós empatamos Dentro de casa Por 1 a 1 Na estreia Da série B Vila Nova Que por sinal Deu um trabalho desgraçado Para o Fluminense Na Copa do Brasil Acabou o primeiro tempo Dentro do Maracanã Vencendo por 2 a 0 O Abel mexeu no time E no segundo tempo O Fluminense conseguiu Uma virada E venceu o jogo Por 3 a 2 Teve um pênalti Mandrake ali Que o Ganso bateu E fez Mas o Fluminense Conseguiu virar o jogo Em cima do Vila Nova Times inchado Mas dá trabalho E também O Cruzeiro Ontem às 7 horas da noite Jogou fora de casa Contra o Tom Benz Lá em Moriaé E empatou o jogo Em 1 a 1 E a classificação Atualizada Nesse momento O Bahia é líder Com 7 pontos O Ituane é vice-líder Com 5 A Chape é a terceira Colocada com 5 pontos E o Esporte Clube do Recife Também tem 5 pontos Tem um jogo Por acontecer Como eu disse Para vocês O Operário Hoje Nesse momento Ele tem 4 pontos E em caso de vitória Ele vai a 7 E divide a liderança Com o Bahia Se ele empatar Ele entra no G4 Ali com 5 pontos Se ele perder Ele permanece com 4 E o Náutico Tem 0 pontos Fez 2 jogos E perdeu os 2 Se vencer Vai a 3 Então pra gente O melhor resultado Seria uma vitória Do Náutico Ou no pior dos cenários Ali um empate Uma vitória Da equipe Do Operário Colocaria eles Como líder Junto com o Bahia Com 7 pontos Feito aí o giro Da rodada Uma coisa Que dá pra perceber Nesse início De Série B É que as equipes Estão empatando demais Ninguém embala 3 rodadas Nenhuma equipe Venceu os 3 jogos E a maioria das equipes Que estão no G4 A exceção Do Bahia Que tem 7 Tem 5 pontos Ganhou um jogo E empatou 2 Se o Vasco Tivesse vencido Seu jogo Contra o Vila Nova Em São Januário O Vasco Teria 5 pontos hoje E estaria Dentro do G4 Teve 2 adversários Duro fora de casa A Chapecoense Já é ruim Jogar na Arena Condá Debaixo daquele dilúvio Todo A gente empatou E teve a equipe Do CRB Que ano passado Quase subiu Para a Série E foi campeão Agora Alagoano O Vasco Também empatou Fora de casa Se nós tivéssemos Vencido o Vila Nova Talvez a gente Estivesse Numa vibe Um pouco diferente Mas O se e nada É a mesma coisa Não dá para ir Se e se O que vale De fato É o que aconteceu O Vasco Em caso de vitória Contra a ponte Pretensão Januário Na próxima Quarta-feira Pode voltar Pode voltar O G4 Depois de 41 Rodadas E ou ficar bem Próximo Ali De entrar Nesse momento O Vasco Encontra-se A dois pontos Do G4 A situação está bem Bolada O Vasco Nesse momento É o décimo O décimo Quarto colocado Com três pontos E está a um ponto Na zona de rebaixamento Mas está a dois pontos Do G4 Começo de campeonato Enfim Quero te ouvir Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Eu acho que o que torna A crise muito maior Do que talvez Ela seria É o pacote É a gente juntar O ano de 2021 O ano de 2020 A gente junta tudo E bate no liquidificador Porque não tem como Separar uma coisa da outra E também O trabalho do Zé Ricardo Não evolui E no próximo vídeo Eu vou falar um pouco mais Sobre o Zé Ricardo E a cabeça de Jorge Salgado Porque a gente tem temas Importantes para poder trazer Beleza? É isso Um, dois, três Futebolasso Tamo junto família Qual que é o maior mediguinho Volta mais Tamo junto Valeu Fui